O profissional arte-terapeuta, ele sai da formação habilitado a trabalhar nas áreas de saúde, educação, na área social, no terceiro setor, empresarial, além do concurso público para se trabalhar na área de saúde. O arte-terapeuta, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar na clínica particular, porque ele sai habilitado para clínica no atendimento individual, pode trabalhar com idosos no atendimento individual, pode trabalhar com empresas, a questão da criatividade, de inovações, então ele é um profissional versátil, além de poder fazer vários projetos para atender as mais variadas necessidades. É um profissional criativo, versátil, antenado com as demandas do mercado e mais do que isso, antenado com a necessidade humana de afeto, de empatia, de resiliência e tudo mais que se possa pensar em termos de melhoria de vida.